O Araguaia Notícias está aqui na rua B, no Jardim Araguaia Coab, acompanhando o velório deste pioneiro em Barra do Gaça, o comunitário Palmério. Seu Palmério, além de atuar na política, ele teve várias obras construídas em nossa cidade. Uma trajetória de muitos anos na construção civil, ajudando no crescimento de Barra do Gaça e região. Ele faleceu ontem em decorrência do problema de Alzheimer, que ele já enfrentava há 14 anos. A família está aqui consternada, as três filhas, demais integrantes. E o sepultamento será hoje à tarde no cemitério central. Quem está aqui também prestando as condolências à família é o colega policial civil, o Rafael Farias, que é amigo da família e conhece a trajetória do seu Palmério. O seu Palmério, na construção civil, ele participou em diversas obras em nossa cidade, em Barra do Gaça, e até mesmo em outros municípios, né, Rafael? Sim, o Palmério foi um pioneiro na construção, construtor de Barra do Gaça e região. Trabalhou na época do Valdo Vajão, Vilma Pérez. Quase ninguém sabe, mas a escadaria da serra aqui, Barra do Gaça, foi seu Palmério, foi o construtor, calçadas que ligam ali no Pontal da Araguaia, Copercana. Então, ele tem um grande serviço prestado. Eu mesmo conheci o Palmério, eu tinha menos de 10 anos de idade, que ele era um companheiro do Vilma Pérez, do soldoso Roberto Cruz, e sempre foi ligado à política, sempre militou de maneira indireta na política da nossa cidade e região. Aliás, é uma situação que a gente fica triste, né, a família estar aqui nesse momento recebendo os amigos, mas lembra do legado, da história que a pessoa deixa, né? Seu Palmério deixou uma história interessante, bonita, de serviço prestado à região. Sim, com certeza. Os mais antigos, como eu disse, quando eu iniciei a minha vida gostando de política, eu sempre comentei ontem com a minha tia, que é viva do Roberto Cruz, com a tia Roquira, eu comentei. Eu lembro quando eu era novo, nos comícios aí, showmícios, na época do Roberto Cruz, candidato da deputação atual, não tive o mar para prefeito, sempre ele estava junto, ali no meio, no palanho, conversando. Então, ele deixou o legado dele. E hoje, a filha dele ali é investigadora da Polícia Judiciária Civil, a nossa irmã, e nós estamos aqui prestando solidariedade para ela e para toda a família. Obrigado, Rafael, que está aqui participando. E várias pessoas já vieram aqui ao longo da noite e essa madrugada, porque o velório começou ainda na noite de ontem. E o seu Palmério, como o Rafael ia citando aí, eu conversando com a família, nós levantamos essas informações históricas. A Copercana, que tinha a sede Barra do Graço, ela fez uma expansão. E a construção da Copercana, sua sede, lá em Água Boa e Canarana, o seu Palmério, como construtor, participou. Foi dito aqui a questão da calçada que vai do BNH até as Águas Quentes. Lá no Parque das Águas Quentes, quando houve aquela grande reforma, parece-me que no segundo mandato do prefeito Vanderlei Farias, também o seu Palmério participou, porque ele estava sempre acompanhando essas obras importantes de Barra do Graças. E nós podemos aqui destacar também, lá em Pontal do Araguaia, a rotatória que foi feita, o calçadão que foi feito ali em Pontal do Araguaia até a universidade, foi o serviço dele prestado. Além disso, na questão da política, ele chegou a ser candidato a vereador em Barra do Graças. Foi presidente aqui da Associação de Moradores do Jardim Araguaia, nossa querida Coab. E nos últimos anos, já devido à idade avançada, ele começou a ter um problema de Alzheimer, né? Começou a ter a questão do esquecimento e afetando a questão nervosa do organismo e infelizmente veio a falecer no dia de ontem. O Araguaia Notícia deixa aqui os pêsames a todos os familiares, né? E a gente sempre deixa essa mensagem, né? A história foi contada. A contribuição que o seu Palmeiro deixou está aí. Agora, a gente vai estar lembrando sempre dos feitos que ele fez em prol da nossa comunidade. Descanse em paz, seu Palmeiro, que faleceu aos 79 anos. Este é o site Araguaia Notícia, que faz a integração da região através da informação. www.araguainoticia.com.br. Há 14 anos, levando o Araguaia para o mundo.